Então pessoal, além do imposto da gasolina, dos combustíveis, o senhor Fernando Haddad também planeja taxar outras áreas. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. O primeiro link na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas. Tendo dito isso, então vamos compartilhar aqui o que aconteceu. Primeiro a questão da gasolina, isso daí todo mundo já está sabendo e tudo mais. Então tecnicamente o estado está cobrando aí R$0,47 de cada litro de gasolina que você consome. Isso daí já está rolando, já foi feito. Eles disseram que iam fazer, eu já gravei vídeo falando para vocês também a respeito dessa decisão. Então o Bolsonaro havia removido o imposto da gasolina, isso porque a gasolina chegou a custar mais de R$7,00 aqui nas terras tupiniquins. Então, depois o pessoal protestar e reclamar e tudo mais, o Bolsonaro falou, beleza, tirei o imposto do governo federal. Agora, se vocês quiserem reclamar, reclama aí com o estadual, certo? Bom, daí ele fez isso e depois o governo estadual não teve nenhum tipo de obrigação para retirar esse imposto. Então o que eles fizeram? Houve muita pressão popular para que os estados tirassem o imposto também. Pô, o governo federal está tirando e vocês vão deixar? Então eles tiraram, né? E agora, com a volta do imposto federal, existe uma probabilidade muito grande de que os governos estaduais olhem para isso e falam assim Não, peraí, o estado está arrecadando de novo, a gente também vai arrecadar. E você sabe também que dono de imposto de gasolina, né? Ele adora uma crisezinha, né? Para aumentar e jogar o preço lá nas alturas. Então, o senhor Fernando Haddad, ele realizou uma manobra para evitar esse aumento tão abrupto, né? E de acordo com ele, então ele, de acordo com ele não, né? Ele realmente fez uma redução de preço médio do combustível junto com a Petrobras. Então, pela lógica, não iria subir 47 centavos, teria que subir apenas 34. Mas a gente sabe que, na prática, a coisa é outra, né? Mas, tendo dito isso, agora vamos aí para outros impostos que também estão começando a rodar, né? O senhor Haddad aí está começando a colocar as asinhas de fora, né? O ministro da Economia, Fernando Haddad, disse em entrevista ao portal UOL, que pretende tributar jogos eletrônicos como uma maneira de compensar o reajuste da tabela do imposto de renda. Não fica claro se está falando de cassinos online ou games, mas a agência de notícias Reuters afirma que uma fonte no ministério confirma que é o primeiro caso, casas de apostas online, né? Até porque, pô, os caras divulgam aí em campeonato de futebol, né? Tem uma exposição gigantesca, paga influenciadores aí e tudo mais. Mas rola muita grana, mas muita grana mesmo. O Estado está olhando para isso daí e querendo a fatia deles, né? Vamos compensar a tributação sobre esses jogos eletrônicos, que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país. O ministro também afirmou que jogo no mundo inteiro é tributado e criticou o ex-presidente Bolsonaro por não ter feito uma medida semelhante, né? Então, é natural que isso aconteça, até porque o governo do senhor Inácio, ele trabalha muito com a questão de políticas assistencialistas, que vocês sabem, eu não escondo para ninguém, dou minha opinião aqui, o canal é meu, né? Eu sou extremamente contra esse tipo de coisa. E as coisas que eu fui contra o governo do Bolsonaro foram justamente as políticas assistencialistas que ele começou a fazer. Então, para aqueles que realmente votaram aí, fizeram o L e tudo mais, vão agradecer porque você está pagando mais caro na gasolina, mas tecnicamente você está apoiando aí o tipo de governo que você queria, né? Então, quem votou não tem o que reclamar, não é verdade? Agora, a gente não sabe mais o que vai acontecer, por quê? O combustível, quando tinha o imposto, foi para R$ 7,00. Agora que voltou o imposto, o dono do posto de gasolina não vai aumentar só esses R$ 0,39, ou só os R$ 0,47, tecnicamente, né? Ele vai, obviamente, aumentar o que ele quiser. É assim que a coisa funciona. Então, será que a gente volta a R$ 7,00 ainda nesse primeiro trimestre do ano? Será que a gente volta a R$ 7,00 talvez nesse semestre, nesse ano? Ou você acredita que o governo atual, o governo avermelhado, ele vai conseguir aí manter o preço, um preço razoável? Na verdade, eu já acho caro pra caramba, mas você acha que vai conseguir manter, pelo menos abaixo do topo que chegou na época do Sr. Jair Messias? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.